Concretizando aquilo que foi o acordo em Paris em dezembro de 2015, assumiu o compromisso de ser neutro em carbono em 2050. A sustentabilidade nos Açores, enfim, é um tema desde logo muito interessante. Nós temos aqui o exemplo do programa Blue Açores, que tem como objetivo contribuir para a proteção, promoção e valorização dos recursos marítimos. Os Açores têm de responder aos mesmos desafios de sustentabilidade que qualquer outra região da União Europeia. Necessita e obriga as empresas a que tenham uma abrangência maior e uma dedicação e empenho face aos novos desafios. O Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, 7,5 mil milhões de euros. Portugal, 20 e 30, entre 5 e 6 mil milhões de euros. O Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, a PEPAC, a iniciar em 2024 o 0,9 mil milhões de euros.